Beleza, beleza galera, estamos aqui no Rado Zero Novo Rio Eu, L.P. Suárez Daqui a pouco estaremos indo rumo a Caruaru de Itapemirim Jogando a hora lá atrás, o anual está de 17h25 Como ele vem de São Paulo, e a linha, se não me engano, é São Paulo-Guarabira Pode atrasar um pouquinho Pode atrasar um pouquinho Mas o horário previsto é 17h25 Daqui a pouco eu volto com vocês Mostrando a chegada do ônibus, ok? Beleza, estamos descendo aqui a plataforma Já para aí, vocês estão vendo aí Mil e 1 Vamos descendo aqui, já na plataforma Mais um Mil e 1 chumbo aqui, o Mil G7 Da Macaé Quem não tem a lá Dedê, estão vendo Vamos descendo Mas ainda não está A hora Está aqui ó, Mil e 1 Do Rio de Janeiro e do Paraná-Friburgo E o que está lá Do Rio de Janeiro Para a Real do Cabo É, Scania, Scania Em breve aí vai ter um alô para toda a galera do canal aí Que me pede um alô e um abraço É que o tempo está meio corrido Na verdade eu ainda trabalho Em Caruaru Então Vou tentar gravar Aí a viagem para vocês Ok? Só um adendo Vocês estão vendo atrás de mim Lá atrás Um Guanabara vindo do Nordeste Descendo várias coisas Olha a pessoa Estou descendo Tudo torto Tudo quebrado É uma viagem longa, né? É uma viagem muito longa Era de Guanabara Aquele conforto É brincadeira Olha a alegria do pessoal O pessoal está numa alegria Os que não ficaram aleijados Estão alegres De conseguir chegar ao destino Sem ser paraplégio É triste Minha da Guanabara é triste Para porra Atrás de mim aqui Olha a quantidade de bagagem Que vai o pessoal para o Nordeste É coisa de louco, velho É coisa de louco Olha É bagagem para cacete É coisa de louco, mano Coisa de louco Coisa de louco Ou viajar na 41, 42 É coisa de louco, mano Coisa de louco Tá ligado, mano? Tá ligado? Não, vou deixar uma parte agora O pessoal é costume já Já é cultura já Tanto indo como voltando O pessoal vem com bagagem Muita bagagem Tanto de lá para cá Como daqui para lá Entendeu? Eu sou um Que eu vou vim Com bastante coisa Tá ligado? Então Daqui a pouco a gente volta Vem comigo Nessa viagem louca Louca, 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 louca Beleza Chegou nosso carro Uma hora atrás do normal Mas Porque eu venho de São Paulo O carro 8637 De São Paulo Para Timbaúba A gente vai para Caruaru É um clean Ó, 500 É esse aí Que a gente vai até Caruaru Saiu 10 e meia Da manhã de São Paulo É esse aí que começa a nossa viagem Mas Como eu falei Vou deixar Para filmar Você tem o canal aí De Vitória o 3 para cá Como é o turno Vou filmar as paradas E depois do café da manhã Eu vou filmar As Paisagens para vocês Vamos lá Tamo junto Vem galera Com o canal Mó Brasil Beleza? Vamos entrar agora dentro Menino Que menino Aconteceu Não Sabe onde vai ser a parada agora? Agora vai ser lá em cima do Paraíba do Sul 30 minutos Lampa Trocou o motorista Ah tá Eu pensei que ele ia para o litoral Não vai para o litoral Carro cheio Carro cheio Pegou to aqui A gente não conhece não Não conhece nada 41, 42 Esse daqui? É. Ah, pode ser. Foi mole. Tá fechado? Tá fechado aqui? Tá melhor tu voltar pra cá, filho, gente. É. Desação boa. Vai, vai. Desdão aí. Dois pombos. Aliminação de boate. É um clássico Itapemunico-Nordeste. Vamos ver ali, ó. Bora. E daqui a pouco a gente volta. Tem outro não, esse mesmo. Beleza? São nove e treze da noite. Chegamos aqui na parada em Paraíba do Sul. Aqui no... No... Vamos ver aqui. Eu até esqueci o nome. Tá o nosso carro aqui, ó. Nosso carro aqui. Esqueci o nome. Nova Paraíba. Nova Paraíba. Tá escuro aqui. Tá o nosso carro ali. Tem mais uma porrada de Itapemirinha ali. Tem mais dois DCs ali. Pô, tomei um susto. Pensei que era o Volvo da série 47. Tem mais dois lá na limpeza do Rio de Janeiro. E tá o nosso aqui. Agora vou comer rapidinho. Daqui a pouco eu falo com vocês. Até lá. Tá aqui. Parada Nova Paraíba e Paraíba do Sul. Estamos aqui na... A Parada Nova Paraíba. Andando aqui. Sapo de maçã. Cinco reais. Olha o sapo de maçã. Mandando. Boa noite. Fala meu primo, o que que tem aí? Vamos ver aí. Pé de galinha? Não, pé de galinha não. Torreja, frango, carne. Puré. Macarrão. Feijão. Eu vou fazer igual meu amigo viajante florador do outro canal. Vou comer o básico. Vou fazer um regime. Só vou comer depois da Bahia. Cinco e noventa. Vou estar afalhando pra chegar aqui. A comida não vi nada a me agradar isso ali não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aí você que tem um amor esperando. Você que tem uma mulher que mereça. Uma mulher carinhosa. Aí o ursinho. Travesseiro. Você é especial. Tem o pica-pau. A imagem da nossa mãe aparecida aí. Roupa, camisa dominense do Corinthians. E mais coisa aqui. Esse é a Nova Paraíba, em Paraíba do Sul. Agora eu vou comer. Depois a gente vê mais. Bom dia. São três horas da manhã. Estamos aqui na parada do Barrigão aqui. Estou esquecendo o lugar. Eu estou gravando um pouco e o ônibus não tem carregador ainda. Ainda não tem uma parada forte pra carregar. Estou gravando mais. Está aqui. São Paulo-Portaleza. O nosso carro aqui. Que porra! Está difícil. E olha o carro da Mini 8 no 637. Temos aqui o Orlando. Turismo. Orlando Santos. E na verdade é só Silvestre. Temos o Santos-Cortaleza. São nove horas da manhã. Via Rio de Janeiro. Que era a outra opção pra pegar. Temos aqui o Guarabeira-São Paulo direto. Esse não passou no Rio de Janeiro. Está movimentado. Agora aqui. Vou passar a visão pra vocês. Beleza. Estamos aqui na parada em Jiquié. Não gravei outro trajeto. Porque infelizmente como eu falei. Esse carro do Itapemirim. Tanto o Guarabeira-São Paulo. Que é esse aqui. Como o Guarabeira-São Paulo que eu estou. Por incrível que pareça que eu estou falando. Um carro sem tomada e sem carregador USB. Não está na carga geral. Mas chegar lá em Caruaru. Vou mostrar melhor pra vocês. Estão aqui na parada Arco-Íris. Em Jiquié na Bahia. Só tomei um banho. Não vou deixar pra jantar. Vou deixar pra jantar em Feira de Santana. Estão aqui. Comida bem mais barata. Vou dar pausa e virar a câmera pra vocês. Pra vocês verem um pouco. Aqui. São Paulo, Fortaleza aqui. E. São Paulo, Guarabeira aqui. O carro custou. 8637. Galera parada aqui. Uma zoeira. Com a galera do Fundão lá. A galera do Fundão. Estão curtindo a viagem. Estão aqui ó. Restaurante, rachonete, pousada. Arco-Íris. Em Jiquié na Bahia. Desculpa galera do canal aí. Mas. Não é culpa minha. Meu. O meu. Carregador portátil. Deu problema também. Aí ferrou-se. Mas. Mais coisa pra vocês que eu vou mostrar. Valeu? Ok? Tamo junto aí. Fiquem com as imagens aí. Beleza galera. Tamo aqui na garagem. Na Itapa do Mirim. Feira de Santana. É a parada aqui dentro. Tem lanchonete. Tem tudo. Tamo aqui. Nosso carro aqui. Tem. 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 Bom dia galera. Como eu falei. O que tem pra gravar agora. Tamo aqui em Estância. Sergipe. O nosso ônibus. Parar aqui pro café. Deixa o café aí. Vamos botinho. Ó. Faga Branca. Catedral. São Luís. Capulho de Caçara. Estância Sergipe. Vamos botinho aqui. Ó. Os berreiros. Agora é tomar aquele café. Beleza galera. Beleza galera. Fazendo o milagre do possível. Sem bateria a gente vai fazer. Hoje estamos aqui em Própria. No Sergipe. Paradinha aqui. São nove horas. Dois minutos. De quinta-feira. Aí. É o carro que eu tirei. Vê-se assim. Cara do lama. Estamos aqui no rodoviário. Dois quatro horas. Grupo Dois Irmãos. Parada pra lanche. A igreja continua. Aqui. Tem a chascaria. Mas como na hora do almoço. Não vai comer. Fala galera aí. Tem banheiro. Calaçada da lanche. Maquinha do satanás. E o ursinho. Nosso carro. Não é que sabe. Porque essa feira é dez e meio na mãe de São Paulo. Guerreiro. O próprio Sergipe. O charrete aqui. Tem estuquete. Tem tudo. Não é caro. Saímos de próprio Sergipe. Você mesmo aqui. E a gente tá em seguindo estrada. Então... A gente tá pra lá. Pau. Mãe. Gente. Onde está oito? Onde está oito? Onde está oito? Não sabe quantas cargas com as energias não serve. Onde está oito? Você vai lá para dar certo? Não, não tem nada. 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 Onde está? O O O Bid. O O Bid. Achou já. A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Beleza galera, estamos aqui Em Panelas, Pernambuco A última parada antes de Paruaru A última parada mais toda Que ele vai até Campina Grande Por dentro de Pernambuco Deve chegar lá 10 horas da noite Porque ele vai por dentro Mas então aqui, a última parada A cidade de Panelas Lá atrás de mim, lá em cima E a gente está aqui na parada Do Pais de Filho Eita, que eu estou sem Essa viagem Eu queria mostrar mais, mas Vamos lá agora para a última etapa Nossa viagem Até Caruaru Até lá Até uns horas da noite Chegar em Campina Grande É muita bosta que tem para rolar ainda Não, isso aí foi um para lá Saindo de Panelas a uma hora Mais ou menos de Caruaru Que que é? Que que é? Que que é? Que que é? Que é? Agora a bateria Agora na rua Acima Porra, né? Ele tá fazendo até o curso, que eu me esqueci, mas que eu me chamava, né? Gostar? Gostar? Gostar, Eduardo. Gostar? 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 Puta que pariu. O coroa vai chegar em casa, assim, novinha, sem dinheiro. Porra. Porra. Desse jeito ele tá fora. Eu tô ligando e eu tô... Eu tô ligando todo com dinheiro. Fala, Tiringa. Vai. Tiringa tá famoso. Eu quero um negócio com dinheiro. Tiringa tem mais de mil cabeças de cabra. Oito casas lá em Cabrinha Grande. Ah, vou te falar. Tiringa ali era pra me dar um dinheiro. Por quê? Quem mudou essa bilhão nele, que fui eu. Perguma ele. Perguma ele. É, sei lá. Eu não tenho um celular. 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 A mulher tomou o celular Tiringa que pegou ele vendo só pornô no celular. Proibido esse celular. Ó, Tiringa. Ó, ele tá falando em Macaxeira, ó aqui ó. E esse aí? Você que não quer. Tá de contato de... Vai tá onde tu? Reserva. Sim, me dá teu número também, Tiringa. Vem, me dá teu número aí. Sério. Pra falar com o Tiringa é só ligar pro Lar do Idoso. Lá em Cabrinha Grande. Lar do Idoso. Lar do Idoso. Nossa senhora tá arrumada, palma. Pô, a Tiringa tá triste, Tiringa. Perdão novinha. Perdão novinha. Perdão novinha. Perdão novinha. Perdão novinha. Perdão novinha. Tá faltando na próxima, tá? E aí, você não lembra de qua, não? E aí, você não lembra de qua, não? E aí, você não lembra de qua? Não, não lembra de qua, não? Você não lembra de qua? E aí, você não lembra de qua? E aí, você não lembra? Porra, é dessa grusão, tio. Eita porra. Porra, o negro do Morel que é de tu é bebê. E tu sabe quem é aquela bicha que era cantora? Não, não é aquela raparinha que tava ruim, não. A branquinha? Não, a morena. Deixa cair o velho. Os caras se assombraram, os cabas. Tem um vício, tem um vício. Porra, Tiringa, já assombrou o pessoal do ônibus aí, porra. Não é? Tá louco, mano. Porque não vim aqui com a gente, não, mano. Onde é que tá a situação? Bocha aí, Tiringa, como é que tá lá? Onde é que tá? É mitina não, aí. Olha lá de homem cavalo, mano. Tô chegando em Caruaru. Praticamente, pegando chuva, de feira de Santana pra cá, chuva direto. A forragem vai destruir aqui em cima e daqui a pouco. O raio? O raio? A forragem vai destruir aqui em cima. Daqui a pouco tem, né? Tá aqui manchando. Ibra do outro, né? Posta aê, papo. A gente vai ficar aí. Caruaru. 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 E aqui que é o trem. Ele vai fechar, cara, ele já jogou, já Ele vai encostar, rapaz Ele vai parar na rodoviária? Ele vai dar a volta e vai na rodoviária Fala com ele logo, filho O Coroa pensou que ia gravatar e ia passar direto Então vai dar 7 para nós Agora que é 4 e 5 Vai dar um ABC no ferro Vai tomar novinha de 18 Vai dar um acusamento dele Vamos voltar de novo Quando tu fosse para casa, eu não vi pra casa Vamos descer para ir pra casa, passar um bico lá nele Não dói, senta no suíto Não dói, é passar um malo É a vida de São Paulo? Aqui, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali Eu tô saindo de casa Fala pra ele que ligou Fala pra ele que... Não, deixa que eu resolvo aqui um... ...muxa aí dentro de estrelas. Acorrendo até o pé. Esse... ...não terá a viagem da roda ao viário, né? É... ...não terá a viagem da roda ao viário, né? ...não terá a troca da tampira. É nacional de turismo, né? Dizendo caro pra caro. Essa empresa é de ônibus? Não, não, não. Não, não, não. Porque ele é especial. Cuidado é cara da energia. Tem acesso aí. Tem acesso aí. Entendeu? Ele tá vendo, eu não tenho dinheiro, ele tá de onde mesmo. Empreendo? Esse aqui é de caro ou não? É... ...chá de caro ou não, ali ó. O prédio de... Aqui tá quase o forró, né? Queria forró para a rainha caí dentro. Pra lá? Queria forró para a rainha caí dentro, é que vamos começar a ficar lá da mamãe. É isso que ela vai dar essa boira. E eu vou pegar esses chá que você... O cara não tem fã É igual a roda ou nada É isso aqui, a roda ou nada? É isso aí É isso aqui É isso aí É isso aí O maluco fez de... O maluco fez de... O maluco fez de... Traz tronco pra louco. Tronco pra louco. Acostou. Entendeu? Primeira coisa, não dá como uma coisa. Então calma, fica aí, põe com você ainda aí. Você não consegue. Não pode falar com você. Acreia pra... Subtitulado por Jnkoil